O Bug Nipe é exatamente isso, mano. Você vê o Mano Obrow ali no raio-x dele, mano. Do jeito que ele é, mano. É o cara que curte o Marvin... Mano, nenhum cara que mata a gente escuta Marvin Gaye, caralho. Não é, mano. Não é o perfil de um assassino escutar Marvin Gaye, caralho. É isso, mano. O Marvin Gaye é o cara, mano, romântico. É um cara que... Ele é esse cara. Então, tipo assim, mano. Porra, eu tô fazendo o que eu gosto e eu tô sendo criticado por causa de uma porra dessa. Mas é, a internet, como você falou. Os caras viveram só na geração do rádio. Nunca foram nem pra geração da TV. Pularam e sair e tá na internet. Entendeu? Na pior fase que tem. E Felipe, agora que a gente falou, Denad, de todas essas paradas e tal, e a questão da sua carreira que tá vindo numa ascendente legal e veio a pandemia que deu essa melada em todo o showbiz e tanto na música, teatro, stand-up. Agora parece que as coisas estão começando a variar, né? Você já tomou a primeira dose. A gente tava comentando, a gente já tomou. Não, graças a Deus também, mano. A população brasileira tá indo se vacinar e, assim, tamo caminhando pra um cenário que, de repente, a gente vai começar a ter mais volume, né? Como é que você tá se sentindo aí? Tá animado? Tá com perspectivas? Mano, eu tô pra caramba, assim. Mas, assim, tipo, igual eu te falei, assim, mano, é... Eu gosto pra caralho do stand-up, tá ligado, mano? Só que eu não quero ser lembrado como um comediante stand-up, tá ligado? Eu quero ser lembrado como um artista, mano. Então, tipo, tem muita coisa que eu quero fazer, assim, relacionada... Eu quero fazer muita coisa na comédia stand-up em si, mas eu quero fazer muita coisa... Tanto assim, tipo, Hermes e Renato é uma base muito grande pra mim, assim, tá ligado? Então, eu quero fazer algo nessa parada. Esse lance da música, mano, é um bagulho que bate muito, mano. Eu percebi que você entende música. Eu percebi que você entende música. Muito, mano, muito forte em mim, assim. Você pega, por exemplo, o Bruno Suter, que era o... Sei, do Massacration. Massacration, ele era da turma do Hermes e Renato. Hoje em dia ele tem um programa na rádio pra falar de música. Ele tem uma banda de heavy metal, que é o Massacration. Mas, mano, tem um DVD... Você lembra de quem é o Dave Chappelle? Um comediante? Ah, eu sei quem é. Americano? É, americano. Ele tinha um Dave Chappelle show e tal. E ele fazia um show privativo com o John Mayer. Tá ligado? Muito foda. Tipo, dois polos. Um comediante negro com o John Mayer. Músico estudado na Blair Clay. Entendeu? Baita guitarrista branco. Baita guitarrista branco. Então, tipo assim, é umas ideias que eu acho muito foda, tá ligado? Tipo, eu quero... Eu penso essas paradas pra mim, mano. É igual eu falo. Não é pra ganhar dinheiro, pra like, mas é um bagulho assim, tipo... Igual tem um bagulho do Dave Chappelle que eu acho muito foda. Que ele pegou e fez a block party. E trouxe um convidado muito foda músico. E fez um bagulho na quebrada dele. E pá, não sei o que. Mano, imagina, mano, eu fazer um bagulho desse lá no meu bairro e, tipo, uma banda de rock, uma banda de reggae e os rap... Mano, pra mim isso seria muito foda. Eu amo música, mano. De verdade, assim. É um bagulho que o que eu puder estar envolvido, eu vou estar, tá ligado? Os RZL na large, mal comparado, lógico, mas... Eles faziam meio que um movimento, assim... Mas, assim, tipo, assim, é um bagulho que, tipo, mano, a arte tem que se unir mais, assim, tá ligado? Tipo... Tanto a música e... Eu sei que o rock, hoje em dia, não tá muito aquele bagulho, né? Mas eu curto pra caralho, mano. É, e nunca vai morrer, né? Isso que é louco. Nunca vai morrer, tá ligado? Seu coqueiro tá tudo aí espalhado. Assim, é que eu não gosto... Eu sou um cara muito... Fica um momento de mídia, tá fraco, tá ligado? Eu sou um cara muito chucrão, assim. Eu não curto o classic rock, assim, pra mim... Eu gosto de um bagulho mais experimental, assim, tá ligado? Não curto Guns, Nirvana, esses bagulhos eu não curto muito, não, mano. Tipo, prefiro um Daftones, tá ligado? Eu curto umas paradas mais... Mais alternativas, né? Mais alternativas. Mas é um bagulho que eu quero fazer, assim, um bagulho, tipo, mano, um festival com stand-up e ter rock e ter eletrônico e ter um bagulho, mano. Porque, tipo, assim, eu curto muito, muita coisa. Então, tipo, assim, eu quero que na minha parada esteja, tipo, todo mundo vai curtir, tá ligado? Vai curtir a comédia e vai curtir você lá tocando em bateria. É um bagulho bem eclético mesmo. É ecléticozão, mano. É ecléticozão. É eclético, mano. É ecléticozinho ou é ecléticozão? É ecléticozão. É eclético, mano. É eclético.